O que é isso? O que é isso? Bora! Bora, Níquas! Bora, Níquas! Vamos à renação da 17. Preciso... Vai, rapaz! Aumenta! Vai, rapaz! Vai, rapaz! A vice-presidente da mulher da proleta é a minha vida lecunha do esporte do Reciclo. E a grande mulher da proleta, a Maria Abrega de Viziavi no esporte, com um parça-se de mulher de Rio Grande de Paço. Bora, Nicolas, rápido, Nicolas Bora, vai Vai, põe, acelera Acelera Acelera, Nicolas Convidamos a Maria Maria Marques Ana Clara Carvalho Letícia Massa Lima Autor para a premiação Bora, David Bora, David Bora Aumenta, vai Aumenta, vai Aumenta, vai Aumenta Vamos, Nicolas! Vamos, Nicolas! Bora, pai, bora! Bora! Vai, Lucas! Vai, David, vai! Bora! Vamos, Nicolas! Vamos, Nicolas! a gente tem um salário de pressa, e o nosso conflito, os alfabetos da estomagem de tripo, todos os alfabetos da estomagem de tripo, o Caíra de Judici, há um bom trem do início do momento, abertas de estomagem de tripo há um segundo, Bora pai, acelera! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Só falta essa, bora! Só falta essa, bora! Bora, bora! Vai, vai, vai! Arrasta! Bora! 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 Chegou, porra! Chegou, porra! Chegou, caralho! Porra! Valeu! Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Vim, vim!